Tem algum sistema político humano que não vá se corromper com o tempo em relação a sua fundação? Tipo, não é parte da natureza de todos esses sistemas, independentemente de qual deles é, que se corrompe? Mesmo a democracia, uma república constitucionalista, liberal, que nem era americana, se corrompeu completamente. O Estado dos Inícipes é completamente o contrário do que diz a Constituição. Então, como é que tu faz um sistema? Tu comentou, olha, a democracia é com o Estado de Direito respeitando as liberdades individuais. Pô, mas daí, quem é que vai respeitar? Quem decide lá o papel, o que vale no papel? É um cara que não tem nenhum custo por decidir uma decisão contrária ao que está escrito no papel, que nem é o caso de qualquer ministro da STF e companhia. Então, como é que tu constrói um sistema humano onde tu vai conseguir permitir a não corrupção desse sistema no longo prazo? Bom, é aí que está. No longo prazo, todos nós vamos estar mortos, né? Como diziam os professores de finanças. Como diria o arqui-inimigo do nosso podcast, Mayer Keynes. É, exatamente. Mas, enfim, eu acho que aqui o princípio que limita ou que estende a vida de todo modelo político é a fragmentação do poder. A separação do poder, fragmentação, a competição cada vez mais fragmentada por poder. Então, você neutraliza a capacidade de você formar um poder totalitário e que represente algo diverso, que não seja aquilo pelo qual ele foi fundado. Que eu acho que aí é o que está... Se você estabelecer ali uma defesa dos direitos individuais como base, pilar, fundamental, você estabeleceu aquilo como sendo o seu norte. Então, você quer preservar isso da melhor maneira possível. A melhor maneira de você preservar os direitos fundamentais é que o poder de governo seja limitado. A única coisa que limita o poder de governo é que ele já nasce limitado, ele já nasce fragmentado. E para você poder governar, ou para você violar esse princípio de fragmentação, você tem que consolidar e concentrar o poder. Então, para você evitar essa consolidação o máximo possível, você tem que fragmentar e criar direitos de interferência democráticos. Aí sim, onde entram mecanismos de democracia, você começa a criar mecanismos de interferência democráticos que vêm para limitar sem romper com todo o sistema. Essa é a mágica, esse que é o filo trato aqui, que é fundamental ter. Isso é só um dos aspectos. E só do aspecto sistêmico. E temos assim, olhando tecnicamente, como é que se organiza um país. Agora, do ponto de vista societal, isso a Constituição não tem, e a organização de Estado e tal, ele não tem como ajudar muito. Se você está dizendo que a população está livre, e que o Estado não vai afetar, é o que os gramixistas fizeram e estão fazendo nos Estados Unidos. Eles estão rompendo com o mito fundador dos Estados Unidos. Agora, a narrativa nos Estados Unidos é que o país nasceu de um grupo aristocrático, opressor, escravocrata, que queria manter seus privilégios e que todas as suas etapas fundamentais não têm virtude nenhuma. Então, você está destruindo o país por dentro. As pessoas não veem a Constituição como sendo uma Constituição de valor. Começam a olhar aquilo como um papel opressor. E os símbolos de nação, de proteção de propriedade, de liberdade, passam a ser exatamente o contrário. Passam a ser símbolos de opressão e de escravatura e de toda sorte de elitismo. Então, eles estão se revoltando contra isso agora. Veja que o combate na sociedade também é fundamental. Isso, claro que diverge aqui um pouco do papo que a gente está tendo. Não, não. Ele adiciona muito. Não, não.